A portuguesa Santista entra em campo daqui a pouco, às oito horas, contra o comercial de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista da Série A3. A partida é decisiva para as pretensões da Briosa na competição. Ao vivo, direto de Urico Mursa, o repórter Beni Coquito Filho tem as informações. Boa noite, Beni. Boa noite, Oni. Boa noite a todos. Essa partida é muito mais do que decisiva mesmo. A portuguesa Santista ocupa agora a 13ª colocação do campeonato com 17 pontos. Oito clubes se classificam para a próxima fase. Três pontos separam a Briosa do atual oitavo colocado nacional da capital. Faltam seis rodadas para a final dessa primeira fase e vencer dentro de casa é fundamental. Faltando menos de 30 minutos para o início da partida contra o comercial, já é possível notar uma certa quantidade de torcedores que vieram até Urico Mursa prestigiar a portuguesa. Mas sempre é bom lembrar que se por qualquer motivo você não pôde vir até o estádio, a Santa Cecília TV transmite ao vivo com narração de Armando Gomes e comentários de Luiz Lombardi. Vale lembrar que o artilheiro da equipe Washington, que foi desfalque nos dois últimos jogos, retorna. Não retorna, perdão. Já os atacantes Lucas Lino e Fernando estão de volta e confirmados na equipe titular. Só para finalizar, o comercial ocupa a 10ª posição com 18 pontos. Tem tudo para ser uma grande partida. Eu até separei um lugar aqui para você, Ione, para assistir o jogo. É com você aí no estúdio. Tá certo, Beni. Obrigada. Quatro pessoas foram presas na manhã de hoje pela Polícia Federal em Praia Grande durante uma operação contra a pedofilia. Os suspeitos são acusados de produzir e compartilhar fotos contendo abuso sexual de crianças. Os suspeitos, dois homens e duas mulheres, foram presos em Praia Grande e encaminhados para a sede da Polícia Federal no centro de Santos. A apuração do caso teve início em janeiro, quando os agentes federais investigavam em sites internacionais fotos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. A polícia descobriu que os arquivos vinham de Praia Grande. As quatro pessoas presas são da mesma família. Duas pegas em flagrante quando compartilhavam material na internet. As crianças são muito próximas dele. Algumas nós suspeitamos que sejam até parentes dele. As crianças têm entre 4 e 11 anos de idade e 5 delas já foram identificadas no dia de hoje. As investigações continuam para identificar outras crianças que moravam na redondeza, que faziam parte do círculo de confiança dele, para que ele seja responsabilizado por absolutamente todos os fatos criminosos que ele cometeu. Os demais, portanto, já temos indícios de que eles cometiam o crime de posse de material contendo pornografia infantil. e apuraremos a participação deles nos estupros dessas crianças. Os suspeitos não tiveram a identidade revelada e podem responder por até 4 crimes. Pelo crime de estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos. O crime de produção de material contendo abuso sexual de crianças previsto no ECA, tem uma pena que vai de 4 a 8 anos. O crime de distribuição desse tipo de arquivo na internet tem a pena de 3 a 6 anos. E o crime de posse tem uma pena que vai de 1 a 4 anos. As investigações continuam. O próximo passo, obviamente, é tentar identificar mais vítimas, trazer essas crianças para serem ouvidas aqui na delegacia, juntamente com os pais, para que ele responda por todos os crimes de estupro que ele cometeu ao longo desse tempo. A greve dos servidores públicos de Santos completou hoje 14 dias. Para os servidores, um dia para pular no calendário. Isso porque amanhã é dia de definição. Em assembleia que vai ser realizada às 7 horas da noite no Clube Atlético Portuários, a categoria vai decidir se aceita ou não a proposta do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que concede os 5,35% de aumento pedido pela categoria e 5,75% de reajuste imediato no Vale Alimentação. Nós temos que ter agora consciência desse momento que nós estamos passando. O município de Santos, nos 4 primeiros anos, ele deu aumento a mais do que a infração. Então, teve um ganho real. Agora, nós estamos passando um momento que precisa também sentarmos e termos consciência de que não podemos avançar nesse momento e nem dar esse aumento nesse primeiro semestre por as condições que nós estamos enfrentando. Caso a proposta da Prefeitura de reajuste a partir de outubro seja aceita, representará um aumento na receita anual de 20 milhões de reais. Parte dos 12 mil funcionários públicos mantiveram a rotina dos 13 dias anteriores. Na Praça Mauá, em frente ao Paço Municipal, protestaram e criticaram a proposta do prefeito. Ao fazer abono, e isso é importante que se diga, ele coloca todos os aposentados fora dessa conta. No mínimo, uma proposta que não tenha a mínima dignidade, nem o respeito por quem está vivenciando diariamente a vida. A administração municipal negociou com os vereadores que concordaram em votar em caráter de urgência, um projeto de lei complementar de renegociação da dívida ativa para moradores inadimplentes. Assim, a expectativa é que entre mais dinheiro nos cofres públicos e ajude a fechar essa conta. De acordo com o sindicato da categoria, a adesão de 80% dos funcionários continua, bem como a operação padrão com 30% do efetivo nos serviços de educação e saúde. É um direito constitucional, da lei da greve, de fazer essa paralisação, mas que não compromete os serviços, porque nós somos de 12 mil e poucos funcionários, né? Mas nós temos 400 e poucos mil munícipes que precisam desses serviços, que precisam ser atendidos e que pagam essa conta. Então, é uma questão de reflexão, uma questão de ter um momento de parar, de estarmos analisando a situação realmente que nós estamos vivendo. E mais paralisações podem atingir setores importantes de outras cidades da região. Os servidores públicos municipais de Cubatão marcaram para sexta-feira uma assembleia, que vai decidir se eles entram ou não em greve. Em São Vicente, profissionais da área da educação também programam uma paralisação de 24 horas na próxima sexta-feira. A categoria reivindica um aumento de 19,95%, que corresponde à correção da inflação do período entre 2014 e 2016, e à aplicação do mesmo índice sobre os valores da cesta básica e do vale alimentação. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia, Dom Bertrande Orleans e Bragança seria o segundo na linha de sucessão ao trono da nação. E o príncipe esteve na segunda-feira na região e visitou São Vicente. No Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o príncipe imperial visitou as instalações e conheceu peças e artefatos que contam a história do país. Eu já conheci São Vicente, estive aqui várias vezes, mas é a primeira vez que venho oficialmente. E fico muito tocado, até muito emocionado com a receptividade aqui do povo. A visita de um membro da família real foi em comemoração aos 52 anos da lei que garantiu a São Vicente dois títulos, Cidade Monumento da História Pátria e Célula Mater da Nacionalidade. Há 131 anos a cidade não recebia um membro de maneira oficial da família real e da família imperial brasileira. Hoje é uma data muito significativa para São Vicente. Nós estamos comemorando pelo 52º ano o título de Cidade Monumento da História Pátria. E em função disso temos a honrosa presença de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o príncipe imperial do Brasil, herdeiro presuntivo do trono, segundo na linha de sucessão. O príncipe fez uma palestra falando sobre o passado do Brasil e os desafios para um futuro promissor. Também inaugurou duas exposições no Instituto. A exposição Clássicos no Museu 2 e a exposição da Ibéria de armas, armamentos, espadas e todo o material bélico que é ligado à produção artesanal de armamento. Dom Bertrand de Orleans e Bragança é trinetro de Dom Pedro II e bisneto da Princesa Isabel. O príncipe é o segundo na linha sucessória ao trono do Brasil. O primeiro na linha de pretendentes ao trono seria Dom Luís de Orleans e Bragança, irmão mais velho de Dom Bertrand. As exposições Clássicos no Museu 2 e armas coloniais podem ser visitadas até o dia 30 de março. O horário de funcionamento do Instituto Histórico e Geográfico é das 9 da manhã até as 5 e meia da tarde. O endereço é Rua Frei Gaspar, número 280, no centro da cidade. Foi realizada hoje em Santos a 13ª edição da Jornada Regional do Semesp. No encontro realizado em um hotel da cidade, foram abordados o crescimento do ensino particular à distância e a queda nas matrículas nos cursos presenciais. Gestores das principais instituições de ensino da região participaram do encontro, que tem como objetivo desenvolver o ensino particular superior na Baixada Santista e Vale do Ribeira. O importante deste encontro é traçarmos algumas metas, não só para hoje, mas para os próximos anos, em vista daquilo que o aluno necessita, o mercado, a sociedade exige, cada vez mais competitiva. Então, eu acredito que nós estamos aqui discutindo a questão da gestão da universidade, que precisa ser cada vez mais dinâmica, eficaz, autônoma, compartilhada, antenada com aquilo que as empresas possam requisitar dela. A abertura do evento foi feita pela vice-presidente do Semesp. Lúcia Teixeira falou sobre o potencial do ensino à distância, que cresceu 11,9% na Baixada Santista em 2015, data do último levantamento. Até porque os alunos que saem do ensino médio no Brasil, nós temos os números estagnados, isto é, não há um crescimento de formação do ensino médio, está no mesmo patamar. E, em compensação, o público que é do ensino à distância, já é um público que, às vezes, até já fez uma graduação, ou, então, parou um pouco de estudar, é de uma faixa etária um pouco maior, então, às vezes, não tem um horário fixo, trabalho em turnos, enfim. E o ensino à distância, por essa facilidade de períodos, ele pode acessar a qualquer hora do dia, é um ensino que tende a crescer no Brasil, pelo perfil do nosso jovem e do adulto. Entre os principais assuntos abordados está a crise econômica do país, que afetou consideravelmente o setor privado da educação. As matrículas caíram 11,7% no comparativo 2015-2014. Nós tivemos um agravante que foi o financiamento estudantil, então, nós registramos uma queda no número de ingressantes, de novos alunos, já a partir de 2015, seja porque a economia realmente retraiu, então, muitas pessoas ficaram desempregadas, ou com receio de ficar desempregadas, acabaram ou desistindo, ou postergando a decisão de ingressar no ensino superior, e foi agravado com o financiamento estudantil, que foi um dos programas sociais que mais sofreram corte de orçamento, e por meio das regras também, que ficaram mais rígidas. Então, se eu somo as duas questões, essas duas informações, você tem uma queda expressiva de ingressantes em 2015, que deve ter se repetido em 2016, apesar de a gente não ter dados ainda oficiais, as projeções que nós temos no semestre é de mais uma queda. Mas as próprias instituições de ensino começaram a oferecer o seu financiamento também, as suas opções de bolsa, e outras estratégias para driblar essa crise econômica que afetou todos os setores, né? Houve um número muito grande de desemprego, mas face a isso, nós não tivemos um decréscimo tão grande neste nível de ensino também. O Brasil precisa crescer, precisa continuar crescendo no ensino superior, é a nossa possibilidade de desenvolvimento tecnológico, de poder estar de igual para igual com todas as nações do mundo, e a gente precisa formar mais alunos no ensino médio para que eles possam chegar ao ensino superior, esse é um dos desafios do país. Aos poucos e sem nenhum alarde, a reforma política que tantos especialistas consideram fundamental para a melhora das relações institucionais no Brasil vai avançando no Congresso, mas não da forma como se esperava. Para falar mais deste assunto, nós recebemos o cientista político e comentarista aqui do Caderno Regional, Iberê Sirna. Boa noite, Iberê, seja bem-vindo. Boa noite, à sua disposição. Professor, o ministro Gilmar Mendes declarou recentemente que o atual modelo está exaurido. É isso? Há muitos anos, né? Na verdade, essas distorções já se acumulam ano após ano. O curioso disso é que não se discuta esse processo. Só vamos discutir num momento bem especial, que existe uma força da Lava Jato. Aí, então, nós vamos discutir a reforma política. Mas esse modelo, realmente, há muitos anos deveria estar sendo discutido. Esta reforma, Ione, já está no Congresso há 11 anos e ninguém mexeu. Agora? Vamos mexer. Então, isto é que preocupa. Mas o modelo, realmente, como disse o ministro, tem que ser mudado e tem que ser reestudado. Agora explica para a gente que reforma política é essa para todo mundo entender direitinho. É, o que estão propondo é a história da lista fechada. Existe um argumento de que vai baratear o processo. Obviamente vai baratear. Porque você passa, a partir de um momento, a votar no partido. Você não vota mais no candidato. Então, nós temos aí trinta e tantos partidos no Brasil. Todos eles poderão ser votados. O partido. A grande dúvida e a grande discussão que eu acho até que estão querendo ser mais esperto que o povo brasileiro é que esta lista de cada um dos partidos é feita pela direção do partido. E existem alguns ainda no Congresso que estão defendendo que aqueles que já têm mandato figurem nos primeiros nomes da lista. Então, o que vai acontecer? Você votou no partido Y. Quem vai decidir, quem assume a cadeira é a direção do partido. Será que nós temos que acreditar com tanta pouca vergonha que esses partidos têm mostrado que eles vão fazer alguma coisa decente? Então, essa história da lista realmente tem, assim, por que não se vota como em alguns outros países? O problema da lista fechada existe pelo menos trinta países que já utilizam. E aí, infelizmente, esse presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele fez um comparativo dizendo, na fala dele, absurda, disse assim, não, a lista é muito interessante porque não é para esconder ninguém, não é para recolocar as pessoas no foro privilegiado, que é a grande discussão. Tanto é que existe na Alemanha. Então, gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Rodrigo Maia. Mas na Alemanha, será que tem tanto corrupto e tanto na Lava Jato como aqui? Então, essas coisas são mal explicadas. Quer dizer, está se votando lá no Congresso e a gente acaba não sabendo o que acontece. E no seu ponto de vista, Iberê, quais seriam as reformas dentro dessa reforma política ideal nesse momento para o Brasil? Olha, é muito difícil você falar o que é ideal. Existe a possibilidade de você fazer duas votações, como alguns países. Eu voto no partido e depois eu voto na flexibilidade da lista. Eu posso votar. um indivíduo, não é uma ordem prioritária, não é hierárquica a ordem. Eu posso votar no que está lá embaixo e mexer nesta lista. Então, este é um modelo. Por um outro lado, vocês dizem assim, olha, pode ser o voto distrital, vai se ouvir falar muito isso. Então, o voto distrital, o puro, é difícil, porque você tem que, primeiro, determinar o que é um distrito. E aí fica a grande briga. O que é um distrito num bairro, numa cidade como Santos? Como é que você vai gerenciar os distritos? Sim. Então, essa discussão, ela vem à tona, assim como outras coisas que o Congresso nunca discutiu e que já está lá há muito mais do que 11 anos. Que é a cláusula de barreira. A cláusula de barreira poderia, assim, toda vez que se discute isso, eu poderia eliminar alguns partidos que não têm a mínima representatividade. Que foram partidos de aluguel. Aí você fala, bom, mas eu poderia terminar com as coligações para que os partidos tenham uma solidez na sua proposta. E isso nada é discutido. É enfiado debaixo do pano, debaixo do tapete e agora nós vamos discutir essa história. Percebe que o governo parece que cria factoides. para desviar a atenção da Lava Jato, seja lá da carne com papelão. Toda hora ele está inventando alguma coisa que é para distrair um pouco o povo brasileiro. Um assunto polêmico, né, Iberê? Semana que vem você volta aqui para esclarecer ainda mais essa questão da reforma política para a gente. Boa noite e obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Disponha. Obrigada. E a edição de hoje fica por aqui. Nós voltamos em definitiva em dois minutos, direto do estádio Urico Morsa para a transmissão ao vivo de Portuguesa Santista e Comercial. Boa sorte para a Briosa. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri